Os laços do nacionalismo militar com o trabalhismo incluíam um programa de governo com reforma agrária e voto do analfabeto. Na hora de votar, eu vou jangar, eu vou jangar, é jango, é jango, é o jango do lar. Já disse, presidente, Jorge, já vai jangar, é jango, é jango, é o jango do lar. O PSV, para não romper a bem sucedida aliança com o PTB, acompanhou a indicação da chapa lote João Goulart.